Música Música Bata lá no Coliseu há energia, há gigante, o que é que vai te escrever? Joguer! Os dois MC's caindo aqui no bang, mano, o que vai escorrer? Joguer! Vão, 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 vão. Mata ele, caralho. Ele é mental, quando eu faço meu freestyle aqui Você não entendeu pra mim, você é horroroso Eu quero te atacar, eu quero arrancar seu sangue Eu acho que hoje vem um sentimento que é novo Um sentimento que não desfere minha conduta Um sentimento na qual não me chamaram de puta Um sentimento na qual eu sei de toda minha luta Um sentimento na qual eu sei de tudo que refuta De tudo que refuta, de tudo que resulta De tudo de quem fica, de tudo que leva a culpa Mas nem tem sentido, tá suave, a rima é monstra Sentimento de te matar, pra mim é sentimento de honra Até porque meu mal é o improviso Tive que matar o adversário, sentimento de dever cumprido Mas tá suave que a situação não é nada de novidade É somente obrigação É somente obrigação, mas eu não me sinto obrigada Pois eu tenho tudo na vida mesmo tendo nada Matar o adversário, minha rima é essência Meu freestyle são cores, te matar é consequência Matar é consequência, arruma uma treta No assunto de cores, te mata em qualquer paleta Você não entendeu porque idiota Posso te matar na paleta de cores ou até na paleta de corda Você precisa me matar, de acordo com a paleta Sendo que eu sou a devilzinha que tá nessa treta Então vamos fazer o seguinte, eu sou pistaleira Te mato e em seguida levanta a bandeira Levanta a bandeira, no meio do espaço é a bandeira preta igual buraco no meio do vácuo Você não entendeu até porque essa é a cultura, ou seja, é a paleta preta do universo, própria matéria escura Você tá enganado porque rimando eu sou raiz Por isso que o seu argumento se contradiz É como um buraco no meio do vácuo, não é um buraco no meio de todos esses cis No meio de todos esses cis, entendi Mas ele é do seu QI, até o nível de pi Você não entendeu que a rima é de grosso calibre Eu falei de pera, minha rima no bote e ao lado de um tigre Primeiro onde daquele jeitão Bagulho doido Doidíssimo Gritou pra um, não grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi da vizinha família Gente merecendo igual Tá bom, tá bom, tá bom Barulho só pra quem achou que foi grafite família Pão miséria Meu jurado em 3, 2, 1 Sem desmerecer ninguém, grafite 1 a 0, nada que tá acabado Fofi Aquele, meu aliado, pra matar, fuder o sistema Falei Melhor que orgulho de você Levanta a mão, que energia E a contagia, velho Eu vou, 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 vou Batalha no coliseu a energia É de que eu quero que vocês querem ver Jogê Batalha bate-bó Tu atacou a tua esforça E o que vai escorrer Jogê Uh, uh, uh Batalha e canela Ele é caralho Ele é o caralho Ele é o caralho Vou, 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 vou Ele vem do nada e busca tudo através do raciocínio Igual o suco na batalha é minha expansão de domínio Porque eu tinha falado do nada, só que sabe que a gente é cria É igualzinho o poder do nada, que até no nada tudo cria Você pode entender porque agora, meu mano, eu te matei em cima do beat Ou seja, minha mente pensando em nada, porque no nada não vai ter um limite E agora eu posso te mostrar que é que eu sou cruel O meu limite você vai encontrar, próximo do infinito encontrado no céu Eu vou tentar responder todas as suas rimas, pois eu trago o apante que é cura Você falou disposto ou de domínio, que pra eles é maldição, pra essa plateia é uma cura Você entende aquilo que eu faço, por isso que eu tenho energia Quando eu tô rimando, eu tô representando nesse palco minha correria Eu notei que você falou de raciocínio e também falou de pi Eu tô notando todo o seu freestyle, quando você tá fazendo free Sendo que agora eu puxo a química, pôs o meu papo é pra tu Elemento 29, vai tomar no seu C.U. Yeah, 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 yeah Tommy, não sei, U, só que sem maldade você fica no pé Parece uma crente até anêmica Te faltou fé, tá? Falei de batalha, batalha de tabela, é por isso que agora que eu posso falar Mas nem precisa falar de fé que é no ferro E na quebrada o ferro tem muito pra sobrar Eu não falei de tabela, porque pra mim você rima nada Você usa a tabela periódica, eu sou diagrama de Pauling Eu sou muito avançada, você entende? Por isso rimando agora não é parafernal É que você vai pelo tradicional, eu sou fora do normal Você é fora do normal, só que sem maldade você não tem apetite Mesmo sendo fora do normal na sua tabela você encontra seus limites Mas quando falou de energia amaldiçoada é diferente Eu tenho ciência, peguei a boa e peguei a ruim E o resultado é divergência Existe a energia exotérmica e a energia exotérmica Por isso que rimando a devizinha ela é epidémica E isso faz parte de vocês, pois isso é uma revolta Eu subo a energia de vocês pra depois com as fontes passar de volta Com as fontes passar de volta Só que agora eu posso falar Sua energia no máximo seria eólica Porque hoje eu vou te colocar pra rodar E você rodou na minha pele É preciso que a rima é de longe A minha rima é hidrelétrica De freestyle a gente é a fonte A sua referência você tá enganado Por isso rimando aqui eu sou essência Minha energia é solar Pois pras minas eu sou referência Você entende aquilo que eu faço Pois de mano você te reduz A minha energia é solar Pois mas mina que não tiveram oportunidade eu me tornei uma luz Caralho Agora é difícil só pra tu? Tu acha que é difícil só pra tu? Espartanos! 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 Muito barulho pra essa batalha, família! Barulho pra essa batalha, família! Gritando pra um, não grita pro outro Calma, pro direito de quem começou Barulho só pra quem achou que foi da vizinha, família Barulho só pra quem achou que foi grafite, família Barulho só pra quem achou que foi da vizinha Brigaduzão, não girar de três, dois, um Sem desmerecer ninguém daquele jeitão Grafite na final Assade e Pampa, deduzir